Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente, a gente agora vai abrir espaço aqui no nosso programa pra gente falar sobre uma ONG que vem desenvolvendo há 15 anos já, um trabalho muito bacana com mulheres que são acometidas com câncer de mama. E a gente já sabe, né? O outubro tá chegando aí, a gente tá sempre relembrando a importância da prevenção e do cuidado com essas mulheres. A gente recebe aqui no nosso estúdio Tânia Maria da Silva, tá aqui ao meu lado, ela que é presidente da ONG Renascer e recebe também Maria Helena Holanda, voluntária também e ex-paciente também do programa dessa ONG Mama Renascer, né? Bom dia pra vocês, obrigada por vocês estarem aqui. Primeiro, eu queria que vocês falassem um pouquinho, Tânia, sobre essa ONG que nasceu já, como eu disse, há quase 15 anos e que durante todo esse tempo vem desenvolvendo um trabalho muito importante com as mulheres que são acometidas com câncer de mama. Bom dia. Bom dia. A Mama Renascer, ela, como eu falei, há 15 anos, né? O nosso desenvolvimento é com a autoestima da paciente. é uma coisa que me gratifica, né? Gratifica porque eu sou ex-paciente também, tem 19 anos que eu venci o câncer, a luta é grande, né? Então eu sinto, eu sinto o que ela sente, que é muito bom. A pessoa dizer, eu sei que tá passando, se não passou pela dor. A gente desenvolve o tratamento com esse paciente com a autoestima dela, porque a nossa autoestima fica lá pra baixo. Quem faz tratamento oncológico sabe o que é a autoestima lá embaixo, né? Então, o nosso objetivo é ver as pessoas resgatar, tirar elas do fundo do poço, levantar, foi que nem eu, e muita diz, quando termina o tratamento, se engaja conosco, que nem Maria Helena, né? Que ela assiste no social, ela vai dizer, é, 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 profissional dela, mas eu já adiantei. Então, pra gente, pra mim é muito gratificante, muito, muito gratificante mesmo que eu faço com as pessoas. E quando a gente vê a autoestima dela lá em cima, vou dar um exemplo, uma peruca. Nós temos um banco de peruca, e quando a gente dá aquela peruca, quando ela chega lá, sai sorridente, pra mim, é demais. É muito gratificante. Maria Helena, nem todo mundo tem acesso a essas, a essas questões, né? A peruca, a uma prótese mamária também, que a gente possa colocar no sutiã. Enfim, isso realmente faz toda a diferença? Quando a gente fala em trabalhar a autoestima de paciente oncológico, Que impacto isso tem nessas pessoas? É, o impacto é muito positivo, né? Porque, assim, você se vê, de repente, sem o cabelo, principalmente pra mulher, né? O cabelo tem uma importância muito grande na aparência, né? E a gente, pra gente se sentir bem. Então, na hora que você possibilita, né? Na hora que você facilita esse acesso, Então, a gente chega aonde a gente quer chegar, Que é no resgate da autoestima, né? Pra que você se sinta bem, pra que você encare o tratamento com mais garra, né? Assim, mais tranquilo. Que seja uma coisa mais leve. Que torne uma coisa mais leve, Pra que você enfrente, pra o enfrentamento dessa situação. Que não é fácil. Então, eu, por exemplo, eu não conseguia usar lenço. Eu tinha que ter cabelo. Porque, os meus cabelos, realmente, Eu sempre tive muita vaidade com o cabelo. E isso, eu acredito que toda mulher, né? Tem isso. Umas mais, outras menos, mas todas tem. Então, esse acesso a essa peruca, A essa prótese, pra que você se sinta poderosa, Pra que você se sinta, né? Que você possa mostrar o seu lado feminino. Isso, realmente, chega naquilo que a gente quer. Que é esse resgate dessa autoestima. O Mama Renascer já está há quase 15 anos desenvolvendo ações aqui no nosso estado. E eu queria que vocês explicassem, falassem um pouquinho das ações Que vocês desenvolvem ao longo desses anos. Nós desenvolvemos, agora estamos com a equipe de artesãs, né? Que tem aquelas que ficam em casa, não tem o que fazer. Entre convida, que é dia de segunda e quarta. São oito artesãs. Elas são voluntárias. E tá ali pra ajudar aquelas que querem aprender. Pra até sair de casa. Então, vocês dão curso para pacientes. Curso para pacientes. Vai gratuitamente. Tudo, já era de centro que não se diz, né? E temos uma van que eu consegui com o governo Pra transportar os pacientes do posto de tratamento E pra visita. Fazendo de visita a domicílio. E também temos os passeios. Que essa van foi mais adquirida para os nossos passeios. Que nós gostamos de passear. Com certeza. Onde tiver a viagem, passeio, estamos lá. Então, isso chegou, a van chegou numa hora boa. Pra poder juntar com o nosso propósito. Que era que muitas pacientes ficavam, faziam tratamento. E não tinha como voltar pra casa. Ele voltava de ônibus. Eu sei o que é tratamento de quimioterapia. Então, a van chegou nessa hora. E estamos com mais... Temos palestra. Todos os meses temos palestra. Estamos com mais coisa pra... Estamos à procura. Estamos colhendo mais coisa pra engajar dentro da Renascer. Nos aguarde que vai ter novidade. Ai, que coisa boa. Então, a gente tem as oficinas, né? A gente promove as oficinas pra melhorar essa autoestima. Pra criar vínculos, não é? Inclusive com o grupo familiar também. A gente trabalha que as pessoas, as famílias também participam. E a gente faz algumas articulações com algumas entidades. Com órgãos da sociedade. Pra poder a gente ter o respaldo pra esses passeios, pra essas oficinas, entendeu? E por aí a gente vai dando andamento a uma série de atividades. Agora, eu achei importante quando você mencionou sobre essa necessidade de criar vínculos. É importante vocês estarem ao lado de pessoas que vivenciem a mesma coisa que vocês estão vivenciando. Pra que vocês possam trocar experiência. Pra que vocês possam se sentir representadas em outra pessoa. Em outra pessoa que tem a mesma fala. Que vive a mesma dor que você. Esse momento de troca, de participar de um grupo. É importante mesmo? É importante. Importantíssimo. Principalmente na vida do paciente. E até de família também. Que os familiares ficam sem saber como lidar com aquela situação. Qual é o conselho que nós damos? O amor. O afeto. A mão pra levantar. Porque é isso que a gente precisa. Cantando tratamento. É isso. Então, um junto com a outra. Cada um conta um pouco da sua experiência. Conta o que passou. E o que nós já passamos pelo tratamento. Contamos a nossa experiência. Você vai... Levante. Estamos aqui. A hora que você quiser. De segunda a sexta. De nove a cinco horas da tarde. Nós estamos aqui. Vem aqui passar um dia com a gente. Uma tarde. Você conhecer pessoas. Você vai conseguir... Na Renascer parece... O público é algo. Qualquer pessoa. E na nossa experiência. Não tem coisa melhor do que eu. É que nem eu falei do começo. É muito bom você fazer uma lei, mas não saber o que o paciente realmente quer. Porque a lei do amor, a lei do carinho não existe. A lei de levantar autoestima. Olha, a gente vê aí, inclusive, né? Esse aí é o ateliê de vocês, né? Onde vocês confeccionam, fazem a oficina. Essas são as nossas reuniões. Essas são as nossas reuniões. Essas são as oficinas. As artesanais. As artesanais. As artesanais. Essas aí são as nossas festinhas que a gente faz. É aniversário. É dia da mulher. A gente sempre comemora. Sempre tem a data festiva, nós comemoramos. E aqui... Aqui é a Renascer, que eu faço parte da remada. Da girassol. A remada, sim. Aí a reunião foi a da Renascer. Que também a gente cede o nosso espaço pra... Associações que não têm espaço pra fazer a reunião. Muito bom. Como é esse momento da remada também, né? Eu já ouvi falar muito, né? Que vocês juntam-se todas as mulheres em um... Uma canoa havaiana. Uma canoa havaiana enorme. E qual é a ideia dessa remada? Olha, a ideia é a continuação do nosso tratamento. Porque muita gente fica com o linfoma, que é o inchaço no braço. Então, já foi diagnosticado que a remada, ela ajuda o nosso movimento do braço. A nossa fisioterapia. Então, toda vez que nós fazemos assim, estamos fazendo a fisioterapia no braço. E inclusive teve muita gente que, graças a Deus, o linfoma diminuiu com o tratamento também do médio. É fisioterapeuta, né? Que um ajuda o outro. Um anda junto com o outro. É complementar, né? É complementar. E pra mim, é tudo. Pra mim, é tudo. A gente fica aqui perto do... Que esse é outra equipe. Na Marcos Corais. Todo sábado de manhã, estamos lá treinando. Muito bom. E vocês, inclusive, são parceiros da Corrida Armão de Melo, que vai acontecer também já esse final de semana, né? E estamos aqui. É, estamos aqui. O pessoal tá lá no pique, der fazendo o lacinho. Pois é. E temos que entregar dois mil lacinhos. Conta pra gente como é que tá sendo essa preparação. Como é que tá sendo a participação de vocês também nessa corrida? Na nossa corrida, que nem eu falei com o Fernando, porque nem todas, a maioria são pessoas de idade. Vai acompanhar. E pra mim, foi muito gratificante. Foi muito bom pra mim. Muito bom mesmo. E a preparação ainda estão a mil. Estão lá a mil, são as voluntárias, as artesãs que estão fazendo o lacinho. Distribuiuindo os lacinhos. Inclusive, tô com 500 aí na bolsa já pra levar. Olha só. Que as quarta-feira o Fernando vai pegar. Mas o preparativo tá, né Maria Helena? Isso aqui vai ser uma que ela vai representar. Eu não vou poder tá, porque eu vou tá no outro clube, que aí vai ter um campeonato esse final de semana. Prêmio de sábado e domingo. Aí, felizmente, mas vai tá a Maria Helena e a equipe, vai tá lá representando. Vocês estão dividindo a equipe, então, né? Dividindo. Muito bom. Porque são poucas pessoas, né? A gente divide. E como eu já tinha feito a minha inscrição, que eu acho que vou ficar nas duas baterias, aí eu não posso faltar. E como o Fernando convidou, eu já tava, já tinha feito a inscrição. Mas como é que tá a expectativa pra corrida, Maria Helena? É, a expectativa é sempre boa, né? É animadora, né? Pra corrida. Eu não vou participar, né? Eu não participo. Mas eu fico no apoio, na retaguarda, né? Trabalhando na retaguarda e no apoio. Pra que as meninas participem disso. Foi. Uma coisa que eu queria colocar é que a ONG, ela não tem fim lucrativo e vive de doações. A gente tem um brechó e a gente vive de doações pra poder cobrir as nossas despesas. Pois é. E aí eu queria que vocês já passassem, então, pra gente aqui, pra quem está nos assistindo. Quem tem interesse, agora, aproveitar que o brechó tá sempre em alta, né? Coisa boa, né, gente? Essa ideia de o que é novo é aquilo que eu ainda não usei, né? Então, passa pra gente aqui como que a gente pode ter acesso ao brechó, onde fica, quem quiser também se voluntariar, quem quiser colaborar, fazer doações com a ONG. O que é que deve fazer? Passa pra gente os canais. Bom, a ONG funciona na Rua Barão de Atalaia, ou Boa Arca de Macedo, desculpa. Na Boa Arca de Macedo, próximo a Transpau. E ali a gente recebe as pessoas que tiveram interesse, né, de fazer suas doações, ou até de conhecer e ver o que a gente tem, né, pra oferecer. É só dar uma passadinha lá, chega lá, ou então liga pra gente, o telefone... Vou pegar a fila, viu? Não tem problema, olha, o programa ao vivo tem dessas coisas. Vamos pra fila. O telefone é 3221-2250. 3221-2250. Anota aí, gente, você... E também é importante, né, a gente passar os contatos, pra que quem está em casa, passa por essa situação, diagnóstico de câncer de mama, ou você que de repente tem uma avó, uma tia, uma mãe que está passando por isso, traz ela pra participar, pra que ela possa conviver com pessoas e entender que o mundo não está restrito àquilo, é importante. É, já foi o tempo de dizer, o câncer é morte. Todos nós vamos morrer um dia. Mas se a gente não lutar, não vamos chegar lá, então temos que lutar. Então, venha nos conhecer, venha nos conhecer, saber que são todos bem recebidos, tanto pode ser o paciente, o familiar, nos conheça, passe lá pra conhecer a gente, que vai ser... Bem acolhido, né? Vocês vão ser bem acolhidos. Pois é, né? Se vai lutar, então que vocês tenham mais parceiras pra batalha, né? Com certeza. A união faz a força, né? Verdade. Olha, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham. E eu espero encontrar vocês na corrida, viu? Eu vou deixar você de fora dessa vez, mas eu encontro você, Maria Helena, por lá, tá certo? Muito obrigada. Nós aqui agradecendo em nome de todos que fazem parte da Renascer. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai agora pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar sobre as dores no nosso corpo. Como a gente deve identificar? E será que a gente deve dar a seriedade que a gente realmente, geralmente dá pra uma dor? Daqui a pouquinho a gente volta. Com licença. Com licença. E a gente vai ter a escolha.